Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre 7 coisas que influenciam a sua vibração e você nem sabe disso. Fica comigo nesse vídeo, nesse podcast, você vai entender que muitas vezes, na verdade, você está vibrando muitas coisas que você gostaria, mas ao mesmo tempo parece que não está materializando isso na 3D, na terceira dimensão, ou seja, você está elevando o seu pensamento, está elevando as suas emoções, inclusive está fazendo com outras coisas, está mexendo na sua vida, mas parece que nada está rolando, ou mesmo não está rolando do jeito que você gostaria, que às vezes você pode falar assim, ah Diego, eu gostaria que fosse mais rápido, ah Diego, justificando, e a gente recebe um monte de mensagem em relação a isso nas redes sociais, e-mail, enfim, e as pessoas sempre querem ou almejam algo diferente, é como se fosse uma ambição, que é diferente de ganância, ambição é algo positivo, é algo para você crescer, é como se fosse um crescimento, então assim, muitas coisas que você gostaria de que estivessem no momento, mas não estão, e é isso que eu vou falar com você, tá bom? A primeira coisa que influencia a sua vibração tem a ver com a forma que você enxerga seus pensamentos, ou seja, que você entende esse pensamento. Se você enxerga ainda o seu pensamento como algo positivo e negativo, talvez você tenha um grande problema, porque pensamento é como um grau, então a lei da polaridade, por exemplo, existe o frio ou calor, existe o quente ou frio, existe o sol ou a lua, existe acima ou abaixo, né? E aí quando você pensa que só o pensamento positivo é bom, você começa a descartar o pensamento negativo, e isso pode ser extremamente danoso, porque você está esperando que você viva no mundo, entre aspas, da Disney, um mundo maravilhoso, um mundo perfeito, e o mundo perfeito é a imperfeição. Então você também tem que entender que os pensamentos negativos que estão acontecendo agora com você, eles vão te ajudar muito mais, às vezes, do pensamento positivo que você está esperando chegar. E aí o que acontece com as pessoas? As pessoas travam. As pessoas travam nos pensamentos negativos, achando que isso é ruim. Você foi dominada, você foi treinada, você foi treinado, programado, para entender que tudo que é negativo é ruim. Não é assim, que o vilão é mal e o mocinho é bom. Todos têm os dois. Você é, por exemplo, que está me assistindo, me ouvindo, me escutando agora, você é os dois. Você é vilão, você é vilão e você é mocinho e você é mocinha. Muitas vezes, na verdade, você é o próprio vilão e vilão da sua própria vida. Coloca isso na sua cabeça, que você nem sabia disso e pode ser que isso esteja corroborando para o seu fracasso. Segundo aspecto que influencia a tua vibração são as suas emoções. E a emoção é uma memória do passado. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Anota aí. A emoção é uma memória do teu passado. E quanto mais você compreender isso, mais fácil vai ser de você alterar sua bioquímica. A bioquímica é o quê? Tem a ver com a sua própria química, que você emite isso através do seu cérebro, através de várias partes do seu corpo, através dos hormônios, neurotransmissores. E essa mensagem vai passar através do seu sistema nervoso, que não é só cerebral, mas é também o coração, cardíaco e também digestivo. Então, quanto mais você realinhar isso, mais você vai levar para a sua célula, seu cromossomo, seu gene, seu DNA, coisas positivas. Ou mesmo, umas ressignificações que vão te ajudar a entender essas situações que estão acontecendo. E isso tem a ver com a vibração completamente. Quando você tem raiva, por exemplo, você vai diminuir sua frequência vibracional. Quando você tem alegria, felicidade, você aumenta sua frequência vibracional. Isso tem a ver com tudo ao seu redor. Eu vou falar isso nos próximos passos, mas se você não colocar essa emoção como algo importante, aquilo que eu sinto, aquilo que na verdade está acontecendo comigo, mais chances você tem, por exemplo, de ter episódios os quais estão acontecendo com você. Ou seja, você gostaria de estar em um patamar, mas parece que esse patamar nunca está chegando. Tá bom? Terceiro passo que eu quero falar para você em relação às coisas que influenciam a sua vibração, tem a ver com essas, por exemplo, eu falei com emoção, tem a ver, por exemplo, com as situações que estão acontecendo com você. Então vamos pensar. Você avalia as situações, você começa a pensar, raciocinar, que a gente fala usar o neocórtex aqui, né? Seria a parte mais evoluída do nosso cérebro. E aí até mais, por exemplo, a tomada de decisão que você faz aqui no pré-frontal, na sua testa. Você tem prestado atenção como se fossem casos semelhantes, ou mesmo estruturas semelhantes que estão acontecendo com você? Você está percebendo que às vezes pode ter um padrão acontecendo dentro das situações que estão acontecendo na sua vida agora? Por que que, na verdade, essas situações estão acontecendo? Será que, na verdade, elas estão se repetindo como efeito dominó por causa de uma causa que eu sei? E aí que está. As situações acontecem na tua vida não por causa do externo, mas porque, na verdade, você está cocriando, manifestando isso diariamente. Se você, na verdade, colocar isso para trabalhar, também você vai entender que eu mudando a situação, eu mudo a consequência. É o que a gente fala na lei hermética, ou mesmo na lei alquímica, em relação à causa e efeito. Você altera o karma também, que é conhecido na Ásia, ou Dharma, né? Então você começa a compreender as coisas tal como elas são. E as situações, elas vão acontecendo mais tendenciando a você conhecer, até mesmo você poder prever o que vai acontecer, prever o seu próprio futuro. porque você sabe que aquela situação vai acontecer aquilo. Tem maior previsibilidade, como se fosse uma percentagem, sabe? De acontecer aquilo. Mas por que não, pelo caso do externo, mas por que você está preparado, preparado para entender isso. Quarto aspecto que vai influenciar também a tua vibração, tem a ver com as pessoas ao seu redor. Então, como que é, como que você poderia me dizer, você pode até colocar aqui nos comentários, ou mesmo mandar nas nossas redes sociais, em relação às pessoas ao seu redor. Você consideraria as pessoas que estão com você, são mais, até familiar, amigo, amigo, colega de trabalho, são mais positivos ou negativos? Eles costumam elogiar mais ou reclamar mais? Eles são pessoas vitimistas ou pessoas que, na verdade, agradecem até mesmo nas dificuldades? Elas procuram sempre melhorar, ou estão sempre querendo falar mal dos outros, inveja, alguma coisa do tipo, até mesmo falar mal de você pelas costas? Como que você classificaria essas pessoas ao seu redor? Isso tem muito a ver. Tem muito a ver. Porque, assim, tem pessoas que, na verdade, estão querendo crescer, até mesmo no casamento, no relacionamento amoroso, o status que você tiver, mas não conseguem ir além, porque parece que o outro ou a outra está te segurando você. Aí você começa a entender o que eu estou falando, porque você está sentindo, às vezes, isso na pele, ou mesmo já sentiu isso em outros relacionamentos, e agora você está num relacionamento bacana. O grande lance disso tudo é, pessoal, você avaliar e reavaliar também constantemente. Você não nasceu, por exemplo, para ter uma vida de empréstimo, que eu sempre falo. Você nasceu para ser uma pessoa feliz, rica, próspera em todos os aspectos. A gente fala isso até em outros treinamentos. E quando você começa a compreender isso, você começa a querer pessoas que estão na mesma vibe que você, na mesma vibração que você, e você não deseja nada inferior a esse patamar, a esse padrão. Então, se você está, por exemplo, se conformando que a vida é assim, muito cuidado, porque você, na verdade, considera, você perdeu, inclusive, o seu, como se fosse o seu norte, o farol, né? O farol de Alexandria na antiguidade. Então, você perdeu o seu farol para onde você quer ir, você está aceitando qualquer coisa. Muito cuidado, porque esse caminho é um caminho do declínio, é o caminho do fracasso, e o conformismo vai levar você à ruína. Tá bom? Quinto aspecto que, na verdade, vai influenciar a tua vibração é você ter momentos introspectivos diários. O que é um momento introspectivo? Pode ser uma meditação, pode ser, por exemplo, mindfulness, pode ser uma leitura, pode ser uma caminhada, pode ser uma academia, mas você vai ter que investir no momento diário. Por que tem que ser um momento diário? Porque nós somos programados, nós reprogramamos aquilo que nós fazemos. Mas, basicamente, todas as suas rotinas rituais têm um hábito, todos os hábitos, na verdade, são recondicionados diariamente. Por mais que você não dê valor a isso, por mais que você já deve ter visto isso, você coloca pouco valor nisso. E quando você coloca pouco valor nisso, o que acontece demais é a repetição dos mesmos padrões, dos mesmos hábitos que você sabe que tem que mudar. E aí acontece aquela coisa, né? As pessoas, elas... Entra ano e sai ano. Entra ano e sai ano, tá do mesmo jeito. Nossa, eu não consigo melhorar. Nossa, parece que não falta dinheiro. Parece que não falta isso. Parece que não falta aquilo. E aí o que acontece? Sua vida, ao invés de, na verdade, ir pra frente, parece um rocambole, né? Você tá sempre rodando no mesmo lugar. É como se fosse aquele cachorro que tá rodando o mesmo rabo. Você tá vivenciando uma vida cada vez mais repetitiva, mas não do jeito que você gostaria. Você gostaria que repetisse coisas boas. Mas tá só repetindo as mesmas coisas. E aí que tá. Você tem que colocar uma energia a mais pra aumentar essa vibração em relação ao que você tá fazendo. Ah, Diego, mas eu gostaria de meditar, mas eu queria saber como. Tá bom. Procura aqui vídeo, procura podcast os quais nós falamos sobre isso que vai te ajudar muito em relação a essa compreensão. Sexta coisa que influencia a sua vibração tem a ver com a maneira que você enxerga o seu propósito. Então assim, quando a gente pensa em relação aos próximos passos, aquilo que você quer fazer, quais, por exemplo, caminhos que você quer seguir, não tem como a gente falar de vibração se você não sabe o que você gosta de fazer. E propósito não tem a ver com externo. Às vezes as pessoas confundem isso. Às vezes colocam em uma frase. Eu vejo isso muito as pessoas fazendo, né? Eu ajudo pessoas. Não, você não ajuda pessoas. Primeiro você tem que colocar a energia em você. Depois você ajuda. Entendeu? E aí que tá. As pessoas têm uma uma compreensão em relação até à palavra propósito. Você tem que entender primeiro o seu. O que eu faço bem? E isso demanda tempo. Isso demanda dinheiro. Isso demanda, por exemplo, que você invista em você. Cursos, treinamentos, mentorias, seminários, palestras. Sim, cada um tem um caminho, como eu sempre falo. Mas ao mesmo tempo você vai chegar na mesma resposta que as outras pessoas vão chegar também. Que é basicamente esse caminho. É o caminho do autoconhecimento, do nível de consciência, sim. E quanto mais você investir, mais as respostas chegarão. E entra naquele conceito da humildade, que até Sócrates falava isso 300 antes de Cristo. Sei que nada sei. Lautsé falava isso 500 antes de Cristo que era saber e não saber. E hoje é a mesma coisa. Vale para você, vale para mim. A humildade é o caminho que vai te levar ao próximo passo. E esse próximo passo demanda com que você enxergue o teu próprio propósito. Tá bom? E o sétimo e último, e não menos importante, coisa que influencia a sua vibração é basicamente como você absorve a energia ou mesmo você repele essa energia exterior. e aqui não tem nada a ver com o espírito, não tem a ver, por exemplo, com o trabalho, que o pessoal às vezes costuma falar, ou mesmo com alguma religião, doutrina, culto, nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Você tem que entender que você é energia, como tudo ao seu redor é energia. Eu estou enxergando a energia ao meu redor numa materialização, por exemplo, como esse celular, como esse anel, como, por exemplo, essas pulseiras, como, na verdade, esse pedestal, como essa paisagem que eu estou vendo. Então, assim, tudo, na verdade, é material, mas também não é material. Tudo é consciência, mas também não é consciência. Quando a gente enxerga o átomo, o átomo é matéria, a menor parte é matéria e a maior parte é vazio. Então, quando você compreende isso, você começa a enxergar o mundo das infinitas possibilidades. O mundo tal como ele é, a existência tal como ele é. E aí, como você consegue enxergar isso, você começa a ver que, na verdade, muitas das coisas que você não está fazendo, você precisa fazer. Você dá o próximo passo. Você precisa, por exemplo, entender que quanto mais eu descubro novas coisas, mais eu vou receber. E aí que está. Será que você está preparado? Será que você está preparado para dar esse salto quântico em relação à sua própria vida? Tá bom? E aí, para te ajudar com isso, nós temos um treinamento especial e é só clicar no primeiro link da descrição para você conhecer todos os detalhes desse treinamento que foi feito com muito carinho e especialmente para você. Tá bom? É só clicar aqui no primeiro link da descrição do podcast ou do vídeo para você conhecer e saber mais sobre ele. Tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. Até logo. Tchau. 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 Tchau.